Ontem eu postei um texto no site da Endaga Biólogo falando sobre o número de biólogos que existem no Brasil. Nesse contexto a gente tem uma grande falta de informação, a gente não sabe quantos são os profissionais que existem formados em ciências biológicas no Brasil. Nesse texto eu falei da importância da gente considerar os dados referentes ao conselho, ou seja, os dados oficiais, já que tem aquela questão que eu falei no episódio 3 do podcast de quem é biólogo somente é considerado quem é registrado no conselho. Mas dentro desse contexto a gente tem que considerar algumas coisas. Segundo as informações do conselho a gente tem aproximadamente 115 mil profissionais que foram registrados no conselho entre ativos e aqueles que já deram baixa. Além disso a gente também vai ter os profissionais que não estão registrados no conselho, ou seja, aquele pessoal que se formou em ciências biológicas e não se registrou no conselho, seja por N motivos, por exemplo, atuar como professor, não tem a necessidade de se registrar no conselho. Ou ainda também não ter conseguido se colocar no mercado e ter desistido da profissão antes mesmo de conseguir um registro no conselho. Dentro disso existe uma grande dificuldade em saber quais são as reais carências da nossa profissão. Se a gente não sabe nem o número de profissionais que existem, muito menos a gente vai saber quais são as dificuldades que eles estão enfrentando. Ou seja, a gente não vai ter ideia de onde eles estão concentrados, se a gente tem mais biólogo no sul, no sudeste, no nordeste, no norte, no centro-oeste, ou se, por exemplo, tem uma faixa específica de idade desses profissionais. Por exemplo, a gente tem mais biólogos jovens que estão com dificuldade de se inserir no mercado. O grande ponto que eu acho nessa discussão é que a gente tem uma lacuna de informações, essas informações esbarram, essa lacuna esbarra com certeza pelo fato de ter essa questão de ter registro e ter profissionais que não são registrados, mas conseguem atuar em diferentes áreas como licenciados. E tudo isso dificulta a gente saber qual é a real situação da profissão, pelo menos para dizer para quem quer ser biólogo que está difícil o mercado, que a gente tem muita competitividade, tem muito biólogo formado e pouca vaga. Enfim, são um pequeno detalhe que dificulta um pouco a nossa atuação. Mas como que a gente pode fazer para reverter isso? Um caminho seria nós mesmos estimularmos um senso sobre quantos profissionais nós temos. Seja isso através de uma iniciativa própria de algum biólogo ou grupo de biólogos, ou talvez pedir uma ajuda a associações e sindicatos, já que para o conselho não é fácil ter essa informação, já que ele só trabalha com registrados. E nem é de interesse do conselho. Isso seria de interesse da classe de profissionais que estão interessados em outras informações que podem contribuir para a profissão, sendo que o conselho também divulga muito mal essa informação, mesmo a informação dos registrados nele. Tanto que é difícil encontrar, eu acabei encontrando, foi numa ata de sessão plenária, vamos dizer assim, no rodapé das informações do conselho. Então, eu quero com esse vídeo deixar o questionamento, se não está na hora da gente se unir também, para buscar essa informação, para realmente ter noção de que ponto a gente está, quantos profissionais a gente tem, onde eles estão distribuídos, qual é a maior área de atuação deles. Tem muito profissional atuando em educação? Tem muito profissional atuando em meio ambiente, biotecnologia, saúde? E como isso vem afetando ou não a nossa profissão?